Ô Marcel, bom dia, tudo bem? Tô aqui no Viveiro Vitória, hoje dia 27 de fevereiro de 2021 Mais ou menos aqui umas 11 da manhã Eu vim fazer um vídeo aqui do espaçamento 2x5 que eu comentei Só pra você ver como é que tá Dá uma olhada aí, às vezes a gente acha que é só lá na frente Mas olha, vamos entrar aí pra dentro da planta Só que não dá com muito de passar não, tá certo? Olha aí como é que tá a safra, os clones Vou sair aqui, vou entrar em outra linha pra você ver Olha como é que tá aí, entendeu? Olha aqui também, ó Fecha bastante, né? Pode observar aí, entendeu? Olha aqui o 180, ó Por isso que eu te falei da questão dos clones, né? Tem que dar uma olhada Coloca o clone que coloca um do lado do outro Porque esse 180 ele é bruto, ó Tá certo? Olha aqui do lado aqui também, ó Como é que tá a safra, né? É igual eu falei lá na live Se a gente colher aí 8 litros por planta, né? Vocês viram aí Passa de 200 sacas por hectare fácil, fácil, fácil É igual a gente já havia comentado, né? Certo? Então assim Não é recomendação A gente tem que avaliar pelo menos umas 3 safras ainda, tá? Pra poder aí definir Tá certo? Olha aí, esse clone aqui vocês conhecem, ó Olha como é que ele se comporta bem É um clone compacto, entendeu? Né? Se eu não me engano aqui Esse aqui é o 06 Depois eu vou dar uma confirmada Que também não é fácil Não é fácil verificar, ó Mas olha aqui Que trem, fala lá Pra tirar esse 06, ó Retinho, ó Tem espaçamento ali Manejo de um mato aqui Mas isso é muito tranquilo Certo? É pra você ver aí, ó Aí vamos fazer uma visão geral Só pra você ver como é que seria aí, ó Ó, essa é a visão geral E aqui já as plantinhas novas Que a gente tá colocando aí também, ó Tudo 2 por meio, ó Essa é a visão geral aí, ó Ó, o viveiro 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 aí, ó